E vamos ao futebol que alviense, Série C e D, no Campeonato Brasileiro. E não vencemos em Piripiri e Teresina. Ainda na sexta-feira à noite, o Autos começou passando susto diante do Ferroviário. Edson Carius marcou, mas estava em impedimento. Era para ser uma zero para o Ferim, seguiu zero a zero. Aí o Autos tem Manuel, amigo. Ele fez o primeiro gol do jogo. Esse valeu. De cabeça. Foi o vigésimo primeiro gol dele na temporada. O sétimo no Brasileirão da Série C. Artilheiro isolado da competição. Mas no minuto final. Último lance do jogo. O Ferroviário empatou. Com o piauiense Augusto. Ele mesmo, formado pelo Flamengo do Piauí. Aqui de Teresina. Na confusão dentro da área, não deu para ninguém. Só deu para o Augusto. Para cá final, Autos 1. O Ferroviário também 1. E em Piripiri, o 4 de julho, recebeu o Guarani de Sobral. Valendo a liderança do Grupo 2 da Série D do Brasileirão. Não deu para o Colorado. Teve pênalti para o Guarani de Sobral. Gol de Raí. E aí a defesa do Colorado deu uma forcinha para essa bola entrar. Gol contra de Marcelo. Eita, capita. Placar final, Guarani de Sobral 2. Novo líder do Grupo 2. 4 de julho, zero. É, o Guarani assumiu a liderança do grupo com 19 pontos. E o 4 de julho ficou agora em segundo com 17. Joga sábado que vem em Piripiri. E o adversário é o Palma de Tocantins. A equipe alto-oense permanece em sétimo lugar na sua chave do Grupo C do Campeonato Brasileiro. Joga domingo em Teresina com o Tombez. O jogo está marcado, pelo menos até agora, para o estádio de Dorpo Monteiro. E no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro é o novo líder. E isso, o galo das Minas Gerais assumiu a ponta. E a sensação da rodada foi o Fortaleza, que derrotou o Palmeiras em São Paulo por 3 a 2. E no Maracanã, uma grande surpresa. O Flamengo foi goleado pelo Internacional por 4 tentos a 0. Nádia. Eu não queria nem falar desse assunto. Quem falou foi você. Tchau. Bom dia, Disma. Até mais tarde.